E você hoje, que veio pela primeira vez, ou que está presente, e que gosta e curte no nosso samba, no samba 7, entre nesse catapal, entre nessa festa com a gente, cata com a gente, e antes de eu fazer, eu vou começar a cantar, eu queria fazer um pacto com vocês, quando eu disser, vocês repetem, eu vou lutar, eu vou lutar, beleza? Eu vou lutar, meu amigo, mais uma saga, chegou, eu troquei, o teu nome, vira cima, vem o teu nome, agora forte, porque é o nome dela, veja a cor, veja a cor, veja a cor, É essa é a cor que me lembração a fazer, fora comigo! Gata, já ganha o som do lamento, Gata, já ganha o som do lamento, Cague pelas mãos, Pujam-nos, Que sempre será Terra As grandes Amores Hoje na alma O quê? Falhei Suas cores É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Um, dois, um, dois, três Eu vou lutar A minha filha Vai lutar Eu vou resistir 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 Mas eu prometi, eu prometi, que agora me vira seu amor Eu vou ser doido, seja doido É uma ponte de educação 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 A chave de fogo, o rei da minha serra, puxa o peso de nós, e o rei da minha serra, solta o sangrado, e fechada com a minha filha, o rei da manhã, o doce fiel, a revolução, vem voltar, os que nos falem de amigos, o rei do Ceará, consagrada pelo triângulo, florecendo sem lugar, o rei da minha serra, o rei doce fiel, 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 a rei da minha serra, e causou surge, da ureia daável, cuidar de velho, o rei doce fiel, o rei doce fiel, da ureia, sem existe para a vida inteira, ansão ou na direção, dos que nos falem de amigos, o rei doce fiel, a pele já vem até para a vida inteira, o rei doce fiel, o rei doce fiel, o rei doce fiel, a pol Meta eul. Onde o Senhor caiu a noite, em ver a magia, o rito alto da lua das flores, é minha moção, para a vida, para a mente, o tempo liberta de ficar a dançar, é esse chão, os braços dela, o nosso filho, é oito da nação. Onde o Senhor caiu a noite, em ver a magia, o rito alto da lua das flores, é minha moção, os braços dela, o nosso filho, é oito da lua das flores, é minha moção, os braços dela, o nosso filho, é oito da lua das flores, é minha moção, eu vou lutar, a minha tribo, mais uma saga de amor, Na verdade, eu vou lutar, a minha tribo, mais uma saga de amor, Na verdade, eu vou lutar, a minha tribo, mais uma saga de amor, City, 네, foi minha moção, eu vou lutar, o meu filho, é oito da lua das flores, o meu filho, é oito da lua das flores, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, Música 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 Música